Atualmente, o Sanji está se provando como o personagem mais forte de Egghead, e isso é por vários motivos. Primeiramente, eu preciso explicar sobre a raça Lunariano. Durante a luta contra o Zoro, o King aguentou um ataque que foi idêntico ao golpe do Zoro utilizado contra o Kaido, só que a diferença é que ele não recebeu absolutamente nenhum dano, isso enquanto ele estava com as chamas nas costas, enquanto o Kaido recebeu um corte. O Kaido estava em sua forma dragão, e com certeza não teria recebido dano em sua forma híbrida, mas mesmo assim, o mesmo ataque que causou dano no Kaido em sua forma dragão, não causou nenhum dano no King, mostrando que ele é mais resistente do que o Kaido na forma dragão. Apesar disso, o Kaido já foi cortado pelo Zoro utilizando seu Ashura. Ele não estava exatamente usando o Haki do Rei avançado, já que não foi possível ver seus raios, apesar do Kaido falar que ele tinha Haki do Rei. Desde o início da luta entre Zoro e King, o próprio Zoro afirmou que comparando dragões e dinossauros, os dinossauros são muito mais resistentes, e o King confirmou que sim, dinossauros são mais resistentes do que dragões, porém no caso dele, ele vai além disso, e isso é por conta de sua raça lunariana. Ou seja, por padrão, akumanomis ancestrais já são mais resistentes do que a akumanomi do Kaido, que é a akumanomi do dragão. Porém, o King, por ser um lunariano e possuir a resistência das chamas, ele consegue ser ainda muito mais resistente do que outros dinossauros. Além disso, o Zoro utilizou um ataque ainda mais forte no King, e ele próprio afirmou que esse foi um ataque bem mais forte, porém o King mais uma vez não recebeu nenhum dano. O Zoro, que já tinha bloqueado ataques do Kaido facilmente, falou que não conseguia bloquear um ataque do King, e que ele parecia com um raio laser. Após o Zoro despertar o haki do rei, o primeiro ataque utilizado dele contra o King foi contra o King sem as chamas, e ele causou apenas pequenos ferimentos e cortou a armadura do King, porém sem causar nenhum dano praticamente. Mesmo com as chamas nas costas, o King ainda era extremamente rápido o suficiente para desviar de golpes a longa distância do Zoro, mostrando que as chamas nas costas podem aumentar muito a durabilidade dele, porém ele não perde exatamente a velocidade, ele só deixa de ser tão rápido quanto antes, mas não é uma mudança gigantesca. O segundo ataque utilizado pelo Zoro, após ele ter despertado o haki do rei avançado, causou um corte no King, e finalmente foi o primeiro dano que ele realmente causou, porém foi apenas um corte e claramente não foi nada demais, e o King conseguiria continuar lutando tranquilamente, e isso mesmo sem as chamas nas costas. Já o ataque final do Zoro, foi ainda no King sem as chamas nas costas, porém utilizando um golpe ainda mais forte, e dessa vez ele derrotou o King. Como eu disse, o Zoro conseguiu causar um corte no Kaido sem utilizar o haki do rei avançado, e isso contra o Kaido na forma híbrida, enquanto contra o King ele precisou do haki do rei avançado. No quesito dureza da pele, o King é claramente superior ao Kaido. Até o próprio Zoro e King afirmaram que dinossauros nesse quesito são superiores a dragões. Em Egghead, após o Luffy utilizar um dos seus ataques mais fortes do Gear 4, e não causar dano nenhum em um dos serafins, mesmo com a ajuda de Rob Luth, ele próprio afirmou que eles estavam parecendo com o Kaido, mostrando que sim, a resistência deles é claramente no nível do Kaido, e o próprio Kaido estava recebendo dano do Luffy no Gear 4, enquanto eles não estavam recebendo dano nenhum. Na verdade, tanto o ataque do Rob Luth, Luffy, Zoro e Kako não moveram nenhum passo deles no lugar. Os serafins continuaram exatamente no mesmo lugar sem sentir absolutamente nada. Agora finalmente indo para o Sanji, ele estava enfrentando o S-Shark, que também possui as mesmas propriedades lunarianas. Porém, ao contrário do Luffy, Rob Luth, Zoro e Kako, que não moveram nenhum milímetro do serafins do lugar, ele conseguiu chutar o S-Shark para muito longe. Apesar de não ter causado dano, ele conseguiu ao menos afastar, e isso poderia até mesmo ser uma vitória decisiva caso tivesse mar ao redor, pois ele poderia ter disparado o S-Shark para o mar, e por ele possuir uma Konomi, ele não conseguiria nadar. Além disso, enquanto o Zoro foi mostrado cansado enquanto enfrentava os serafins, o Sanji ficou parado de braço cruzado recebendo um golpe do S-Shark e não recebeu dano nenhum, e nem moveu um milímetro do lugar. Ou seja, o golpe do Sanji estava conseguindo lançar o S-Shark para longe, enquanto o golpe do S-Shark não estava movendo um milímetro do Sanji, mostrando que sim, ele é mais forte do que o S-Shark. Em Egghead, o Sanji está tendo vários feitos grandes, como por exemplo, quando o S-Shark disparou um raio laser em direção ao Edison, e o Sanji simplesmente apareceu e tirou ele do lugar mais rápido do que era possível. Ele percorreu uma grande distância para fazer o Edison sair da mira do raio laser, e apareceu atrás do Zoro sem o próprio Zoro perceber. Isso já mostra como a velocidade dele é muito maior do que a do Zoro, ou a de qualquer outro personagem, e também é muito mais rápido do que a própria luz. Agora, contra os serafins, ele mostrou um feito maior do que o do Luffy e Robloot juntos, ou do Zoro e Kako, lançando um serafim para longe com um golpe, sozinho, e também aguentando um golpe parado do S-Shark sem receber nenhum dano. O que eu quero dizer com isso, é que nesse momento o Sanji está tendo os maiores feitos em Egghead, e é por isso que ele realmente está sendo superestimado. Acontece que realmente a defesa dele é muito melhor do que a do Zoro, e também chegar a ser melhor até mesmo do que a do Luffy sem o seu Gear 5. É claro que o seu ataque não é, pois, quando as chamas do serafim se apagarem, quem vai finalizar eles com a maior facilidade será o Luffy e o Zoro, já que eles podem utilizar seu hack do rei para infligir um dano muito maior. Porém, isso não muda o fato da velocidade e durabilidade do Sanji ser maior do que a de ambos. Tchau, tchau, tchau.